E aí, pessoal do YouTube, sejam bem-vindos a mais um vídeo nesse canalesco inchadístico e no vídeo de preparo teu coração que estamos aqui no canal Faustino Chess porque vocês estão vendo, as coisas estão andando muito rápido não dá pra acompanhar o Faustino Ouro quebra mais um recorde dentro da maior plataforma de xadrez do mundo o Chess.com o Faustino vem rompendo nesse exato, mas de ontem pra hoje o rating de 3.072 ele vem na posição 29 do mundo uma coisa assustadora você sabe que na posição 31 nós temos o Nepo o Nepo já ficou pra trás, o Faustino passou e na posição 27 nós temos o Dubov que daqui a pouco já vai ficar na poeira também, inclusive salientando que na posição 34 nós temos o Pragnananda já ficou pra trás, o Faustino passou o rating blitz do Pragnananda agora vamos ver como isso aconteceu como as coisas estão andando porque o Faustino no blitz não é um jogador truqueiro não, o Faustino tem uma característica muito marcante ele busca a verdade absoluta dentro de cada posição e a partida que coloca o Faustino nesse novo recorde, nesse novo patamar é a partida que eu trago hoje pra vocês que traz essa característica completamente assustadora é uma partida de ver se segurando na cadeira porque senão vai abaixo e no final eu vou trazer os detalhes da precisão dessa peleja mas eu aviso, te segura na cadeira prepara a pipoca, vamos à luta e o xadrez do Faustininho sempre será agora então pessoal, aqui estamos nós e de brancas, um mestre internacional russo jogador muito forte de blitz, lá próximo de 2.900 o Erden Kubusha 9 esse nome eu não vou poder ficar repetindo durante o vídeo porque é um nome de uma complexidade muito alta vamos chamar de MI russo contra o Faustino Ouro e olha o que vai acontecer aqui porque o MI russo, ele joga ele mesmo equatrino favorito de Bob e tá lá o Faustininho joga com E5 e o russo entra aqui numa italiana e aqui outra coisa marcante a gente vai vendo que o Faustino tem um repertório de abertura super flexível e ele é um especialista em tudo que ele joga coisa extraordinária e aqui ele vai jogar a Diocopiano e a gente vai ver o quão detalhista é o Faustino nas aberturas ele conhece as sutilezas vejam que o MI agora jogou o lance D3 o Faustino passou o cavalo para F6 os lances naturais rock and roll e torre E1 é um lance normal já traz aquela ideia de passar o cavalo para F1 o cavalo G3 que a gente vê na Rui Lopes vê também na italiana e aqui o Faustino joga o lance fino que é H6 olha lá controlando o bispo G5 já tem sutileza dentro desse lance porque como ele passou o bispo para C5 ele quer jogar o lance D6 e quando tu leva essa cravada é sempre incômodo quando o bispo não pode mais voltar para E7 então veja que o Faustino já vai percebendo todos os detalhes dessa posição jogou o FI no H6 no momento certo e depois de C3 aqui o Faustino joga agora o lance D6 e não tem problema do bispo não voltar porque tu já não consegue mais jogar bispo G5 cavalo D2 foi jogado pode trazer a ideia de passar o cavalo para B3 o Faustino já dá um respiro olha lá para o bispo dele então não quer entregar o bispo de casas escuras contra cavalo B3 ele já pode voltar o bispo aqui para C7 que é normal também é um lance técnico H3 jogou o MI controlando a ideia de bispo G4 e nessa posição o Faustino joga o lance bispo E6 que pode gerar muita dúvida em muitos jogadores mas Rafael permitindo aqui quebrar a estrutura de... exato porque essa troca aqui não é tão clara se é vantajosa para as brancas porque o peão aqui em E6 ele controla casas importantes do centro como também a casa de F5 contra saltos do cavalo e abre a coluna F tu pode criar muito contra jogo por essa coluna com o bispo vigiando aquele peãozinho lá em F2 então é um lance muito interessante tanto é que o MI aqui não trocou em E6 ele jogou bispo B5 o Faustino nesse momento passou o bispo para B6 é um lance profilático é mais um lance refinado ele já antecipa a ideia de cavalo B3 ganhando um tempo aqui no bispo então ele já bota o bispo numa casa um pouco mais protegida e o MI russo passou o cavalo para F1 de olho no plano normal das brancas que é passar o cavalo para G3 vejam que é uma partida relâmpago mas o Faustino vem jogando como se fosse uma partida clássica então ele busca realmente os melhores lances ele não fica fazendo golpe nem dando truque ele joga o que tem que ser jogado mesmo como o melhor lance de cada posição bom nesse momento o Faustino joga um plano típico para as pretas que é manobrar o cavalo para G6 fica de olho em F4 também o MI agora joga com D4 e rompe pelo C momento importante do jogo aqui se tu não tiver cuidado tu pode acabar ficando pior só tem um lance super fino para as brancas aqui que é a troca vejam o que o Faustino vai compreendendo bem os detalhes da posição se tu retomar de peão ele quer jogar com D5 e vai jogar essa estrutura aqui só que o Messi Internacional tomou de cavalo que é uma possibilidade também ele ameaça agora pegar o bispo de casas claras agora essa troca não é tão boa para as pretas porque depois que tu retoma de peão está vindo Dama B3 e esse peãozinho E6 começa a virar um alvo nessa diagonal aqui cravado na diagonal do rei então o Faustino aqui ele defende o bispo dele propondo a troca dos bispos de casas claras e o Messi Internacional falou não vou trocar nada passa o bispo para essa diagonal tem a ideia de bispo C2 Dama D3 e vai fazer um estilo engudo por ali olha como o Faustino jogou rápido está com vantagem no relógio é pouca coisa mas é uma vantagem ele segue o plano normal lá melhorando o cavalo passou o cavalo para G6 era o plano dele cavalo G3 jogou agora o MI da Rússia e o Faustino nessa posição ele quer jogar a ruptura com D5 só que esse lance ainda não funciona então vejam que ele vai jogar outro lance técnico aqui que prepara o D5 porque se jogar D5 agora tu está levando D5 a torre está apoiando o peão e está andando com esse peãozinho aqui no centro e pode estar abrindo a casa de F5 também para as brancas o Faustino joga a torre E8 esse tipo de lance às vezes passa despercebido parece um lance a bota a torre na coluna não o Faustino está preparando a ideia do D5 olha lá ele quer controlar o avanço de E5 que as brancas têm como um recurso e nessa posição o Messi Internacional jogou o lance bispo C2 vejam que ele não reagiu ao plano do Faustino e aqui ele joga a linha fina o melhor lance da posição que é o lance D5 então vejam que toda a partida faz sentido tudo é lógico o tempo todo isso se tratando de um jovem de apenas 10 anos de uma coisa impressionante o que a gente está vivendo é o início de uma nova era é coisa assustadora bom jogou o D5 agora o EMI tomou em D5 e vejam como o Faustino vai botar problemas a partir desse momento porque fez a troca que era normal e agora o Faustino joga a linha fina a linha da máquina ele toma em 1 dama por e agora ele toma em D4 olha lá e depois da retomada ele recupera o peão dele com um ganho aqui que pode passar despercebido é um ganho sutil ele isola o peão das brancas e prepara também ideias de entrar com o cavalo em F4 e a ideia dele para trazer esse bispo para o jogo é jogar bispo C6 então o bispo entra na diagonal o cavalo entra em F4 e as brancas ainda por cima de tudo tem um peão isolado na casa de D2 nessa posição o EMI joga o lance bispo D2 ela dá um totó no peão prepara também para trazer essa torre já para o jogo Faustino defendeu o peão ganhando espaço no flanco da dama e depois de A3 bloqueando esse avanço o Faustino finaliza a melhoria das peças dele vejam lá bota o bispo em C6 e está de olho em saltar com esse cavalo para F4 pressiona o peão de G2 aperta o peão isolado em D4 e nesse momento como ia acontecer em algum momento quando está jogando muito firme muito bem o teu adversário em algum momento vai cometer uma imprecisão e chegou esse momento o EMI da Rússia jogou o lance dama E2 que é um lance não muito refinado para as brancas e aqui a partida vai abaixo e é rápido olha o que acontece a partir desse momento o Faustino joga a bomba claro que é o lance que a poção está gritando ele já vinha preparando ele joga cavalo F4 e a dama está no lugar errado na hora errada porque o Faustino dá um totó na dama e prepara para tomar o peão de G2 não vai ter como defender e de lambuja ele ainda pressiona o peão isolado então vejam o que é a posição dele faz todo o sentido do mundo o tempo inteiro então não tem lance truqueiro não tem golpe como Nakamura faz é um xadrez mesmo buscando o melhor lance em cada posição o EMI aqui não tem jeito tirou a dama do ataque passando a dama para G4 e o Faustino agora arrebata o peão de G2 e agora o teu rei está os frangalhos vocês sabem que claro o dama G4 faz sentido porque ele segura o peão de G4 mas perdeu ao mesmo tempo o peão de G2 como no Blitz tu sempre tem recurso sempre pode dar um ciscão tentar um golpe o Marapuca o Messi Internacional jogou o lance cavalo F5 que traz a ideia de cravar agora o cavalo em G6 se o cavalo saltar daqui tu leva mate com o lance dama G7 Faustino está com esse cavalo num posto avançado e de novo ele joga o melhor lance que é o lance cavalo H4 vejam lá ele propõe ideias de troca para limitar aqui o ataque das brancas e prepara para entrar com esse lance destruidor que é o lance cavalo F3 o MI nesse momento ele jogou o lance bispo B4 que é o lance truqueiro vamos entender mas Rafa por que não pode trocar aqui tu até pode mas o problema é que depois da retomada eu estou entrando com o cavalo F3 e como tu vai defender esse negócio é duplo cai o bispo eu aperto o peão de D4 tentar um lance natural que é bispo B4 tu leva F5 e aqui perde uma peça inteira então vejam o que parece que o Faustino está sempre um lance na frente do adversário tu não tem os recursos porque tu acaba sempre caindo num golpe mais terrível ainda tanto é que depois desse lance aqui o cavalo H4 o MI tentou bispo B4 que é um lance lógico porque ele ameaça agora bispo E7 veja o que interessante ele toca a dama e ameaça tomar o cavalo na casa de H4 e claro se eu jogar bispo E7 e tu tomar aqui tu leva mate então veja que sempre tem um golpe nesse nível alto do xadrez só que o MI tentou esse golpe e a partida acaba agora porque o Faustino larga a bomba que é o lance cavalo F3 e depois desse lance o Messi internacional da Rússia jogou a toalha abandonou e o Faustino chega com essa vitória a 3.072 inacreditáveis e impressionante de rating mas por que abandonou bom porque se tu tirar o rei pra G2 ou H1 tu bota o rei nessa diagonal e eu tenho um salto aqui com o cavalo E5 arrebatando a tua dama então ganho a tua dama mas Rafa aqui tem o lance rei F1 exato mas tu perde a dama do mesmo jeito com esse duplo então vejam o que sim o Faustino tá sempre um lance na tua frente isso aqui pois se não é um escândalo comenta aí embaixo o que é que tá no ar a impressionante assustadora precisão do Faustino nessa parte e coloca ele nesse novo recorde 99% de pressão isso jogando contra um bom adversário de Blitz que fez ele próximo de 90 que não é uma pressão nada baixa pra uma partida relâmpago vejam que o Faustino cometeu nenhum erro nenhuma chance perdida nenhuma capivarada comenta aí embaixo o que é que estamos vivendo aqui isso tem que ser noticiado vamos seguir acompanhando o Faustino vamos ficar de olho também nos torneios que ele vai jogar rumo a se tornar quiçá o grande mestre mais jovem da história do xadrez e tentando agora romper a barreira dos 3 e 100 de rating se tu gostou do vídeo e da notícia não esquece de likear embaixo e até os próximos vídeos tchau tchau Tchau, tchau.